Muito obrigado, só tenho que agradecer e as portas da Rede Amigos da Cultura estão abertas para todos. Uma boa noite. Obrigado, Mário. Amigo telespectador, então agora, de vez de a gente fazer um breve intervalo, nós vamos mudar um pouquinho o nosso programa Gente que Faz o Bem. Eu vou mostrar para você uma ação de uma empresa, de um grupo, que realmente é referência em todo o país, mas que vai ser realizado aqui na nossa região de Sorocaba também. E eu queria que você conhecesse um trabalho que começou também com voluntários dentro de uma empresa que é o Grupo Camargo Correia. Estou aproveitando a oportunidade, não é para divulgar a Camargo Correia, mas realmente essa ação voluntária, partindo dos funcionários, alterou o processo de trabalho e fez com que a empresa desse toda a estrutura e apoio para os seus funcionários. Então veja agora o Instituto Camargo Correia, essa grande instituição que vai realizar um trabalho agora em agosto em todo o país. Veja agora. O Dia do Bem Fazer é um dia de grande mobilização dos profissionais do Grupo Camargo Correia. Uma maneira do Grupo Camargo Correia realmente ir para fora dos seus muros. Esse evento faz parte do programa Ideal Voluntário, que tem uma série de projetos que acontecem ao longo do ano. Mas o Dia do Bem Fazer é um dia que catalisa toda essa energia positiva, essa energia que promove a solidariedade, que promove a cidadania. Sustentabilidade também é fazer trabalho voluntário, também é atuar com cidadania. É um dia de mobilização intensa dos funcionários, para que possam, neste dia mesmo, comemorar a importância do trabalho voluntário. São ações, na verdade, que realmente mudam a vida das pessoas. Foi muito interessante ver as crianças aqui na entrada falando Olha, tem mais uns azulzinhos que estão chegando, vai ter muitos azulzinhos com a gente. Melhor coisa que pudesse acontecer. Hoje a gente toca essa entidade, que tem 830 metros de área construída, a gente toca com oito funcionários. Toca com mais uns dez voluntários. E hoje tem aqui mais de 150 voluntários, é muito do bom. Eu estava lá fora pintando a parede, fazendo algo bastante simples, Mas que, certamente, para as pessoas que moram aqui em volta, vão olhar na segunda-feira e ver que alguma coisa diferente aconteceu. Foi, certamente, muito mais do que só pintar a parede. Então, essa iniciativa do Instituto, no âmbito nacional e internacional, é muito importante. Para a comunidade e para a sociedade. Cria um senso de pertencer muito bom para todos nós. Em opinião, nós deveríamos tentar fazer, não só o dia do bem-fazer, mas o ano do bem-fazer, a década do bem-fazer. Dado que a gente tem esse sentimento despertado na ocasião de vir aqui, de participar, A gente deveria também buscar formas de continuar fazendo com que esse sentimento perdure em cada um de nós. E cada um de nós tenha condições de executar todos os dias alguma coisa que beneficie as pessoas mais carentes, as pessoas das comunidades. A profissão que a gente escolheu, né? Ajudar o próximo está sempre em primeiro lugar. Nós acreditamos que, primeiro, que nós devemos estar muito mais próximos das comunidades onde nós atuamos. Acho que isso cria um diálogo melhor entre a empresa e a comunidade. Viver os seus valores, ter essa oportunidade de conhecer outra realidade, de poder trazer tecnologias e receber muito conhecimento. É uma troca muito rica. É uma oportunidade de sentir a realidade, de atravessar São Paulo, ver o que é o Brasil. Os nossos sonhos foram realizados, foram completizados. E hoje a gente vai poder atender muito mais pessoas, a comunidade e o deficiente. Nesse segundo ano do dia do bem-fazer, as ações aumentaram, os comitês aumentaram, as empresas aumentaram, que aderiram. Então, esse ano temos 14 empresas participando do grupo. São cerca de 100 ações, né? No total, em 11 países. E a gente percebeu uma corrente do bem, porque não foram só os voluntários, mas a gente conseguiu, pessoal, fornecedor, teve muito fornecedor aqui, filhos de voluntários, pais de voluntários. Então, realmente foi uma coisa que mexeu com todo mundo. Não importa se é um faxineiro, um copeiro, um diretor, um acionista. Eu acho que cada um pode contribuir de alguma forma. Você quer convidar eles para vir na outra semana? Quero. Então, faz o convite para eles. Eu queria que vocês viessem na outra semana para brincar com nós. Eu acho que o grupo só chega no futuro se realmente seus valores forem vividos. Então, hoje, o grupo Camarco Rê está tendo a oportunidade de não só de poder fazer, de mostrar para outros, para fornecedores, para clientes, que isso é possível. A certeza do Brasil progredir com esse conjunto de pessoas e esforços da sociedade. Nós percebemos que isso é uma pequena gota d'água, um grunzinho de areia, que vai semeando aí uma melhora contínua na comunidade. Então, é um dia para aprender. E é um dia para aprender de uma forma diferente. E essa forma diferente, que tem o lúdico, que tem uma energia, que tem uma motivação interna muito grande, é um jeito de aprender que, às vezes, o adulto esqueceu. O poder trabalhar, o poder fazer alguma coisa. O dia do bem-fazer, eu acho que não é só o bem-fazer para todo o grupo, para o Instituto, mas é fazer bem para nós. Para a gente que está aqui hoje e ver isso realizado, é gratificante. Ver as pessoas fazendo bem, se sentindo bem, saindo daqui felizes, as crianças, sorriso das crianças, vendo o mágico, isso é gratificante demais. Não custa nada. Não custa nada a gente pegar um lixo que deixou cair na estrada. Não custa nada a gente ajudar os próximos. Nós só ganhamos. É o coração que fala. É uma comunhão de valores e de objetivos. E acho que isso faz com que as pessoas se mobilizem, seja num domingo, seja numa segunda, seja numa quarta, ou até mesmo num feriado. Eu entendo que a ideia não é só esse dia do bem-fazer, mas é que a gente platique ao longo do ano o voluntariado, sempre que for possível. Legal! Você pôde ver aí, então, essa ação super legal do Instituto Camargo Correia. Uma ação realizada em todo o país, inclusive até em outros países, onde o grupo Camargo Correia possui empresas. Então, realmente, é um trabalho que iniciou-se com os próprios funcionários dessas empresas. E a gente pôde trazer para você, para você conhecer aí, com certeza, um trabalho super legal. E eles agendaram já deste ano, isso é um trabalho anual, esse ano, no próximo dia 21 de agosto, isso mesmo, um domingo, realmente o Instituto Camargo Correia vai estar fazendo ações em todo o país. E se você souber de alguma ação semelhante a essa, a não ser, se você quiser participar dessa, do Instituto Camargo Correia, mas se você também souber de ações semelhantes, traga para nós, para a gente poder realmente mostrar para os nossos telespectadores e cada vez disseminar a questão do gente que faz o bem, ou seja, pessoas modificando o mundo, isso com certeza é o que interessa. Bom, nós voltamos aí nesse bloco seguinte, como você pode acompanhar toda essa questão do Instituto Camargo Correia, que é um dia do bem fazer, no próximo dia 21 de agosto. E nesse segundo bloco a gente traz para você, amigo telespectador, o nosso querido amigo Moisés Cunha, presidente do Rotary Club Sorocaba Manchester. Cunha, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Alexandre Hugo, é um prazer estar com vocês, principalmente que a marca do seu programa Gente que Faz o Bem, é o nosso lema da nossa entidade maior de rota internacional, que é a Fundação Rotária, que é fazendo o bem no mundo. Então, esse é o nosso lema, que está bastante de acordo com o seu programa. Legal, Cunha. Realmente é muito interessante, muito oportuno, cada vez mais a gente trazer as ações positivas. E o amigo telespectador que está acompanhando em Sorocaba, você pode assistir o nosso programa ao vivo, às quartas-feiras, hein? É só acessar o www.tvvotorantin.com.br E se você quiser até participar, olha só, hein? Você liga para a gente, 3247-1010, você pode realmente se interagir com o entrevistado, saber em detalhes essas grandes instituições que a gente busca trazer para você, amigo telespectador. E o Rotary Club, com certeza, nos seus diversos clubes espalhados em toda a região, em todo o país, em todo o mundo, por assim melhor dizer, né, Cunha? Realmente realiza um trabalho extremamente importante. Mas para o amigo telespectador que está a primeira vez, que está tendo a oportunidade de assistir ou saber do Rotary, o que é o Rotary, Cunha? O Rotary é uma organização fundada há quase 107 anos, então é centenária, e com o espírito de trabalhar com pessoas, líderes em suas profissões, organizadas com base no companheirismo, na ação mútua e com enfoque na ajuda à sua comunidade, a participação efetiva na comunidade, faz com que todos consigam uma melhoria, né, e atinjam a nossa busca maior, que é a paz e a compreensão mundial. Então, somente através da diversidade, das diferenças, e se praticando isso no dia a dia, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade, é que vamos conseguir isso. Eu não tenho dúvida alguma, com certeza, Cunha, são ações dessa forma que realmente transformam ou melhoram o nosso mundo, a gente precisa de muita mudança, muita compreensão, e o Rotary, com certeza, é uma das grandes ferramentas, até porque, né, Cunha, o lema do Rotary, eu acho muito legal, que é a questão dar de si antes de pensar em si. Realmente, essa questão fomenta e motiva vocês nas ações do Rotary. Esse é o nosso lema maior de Rotary Internacional, dar de si antes de pensar em si. E, para isso, nós, como rotarianos, como atuantes na comunidade, acabamos tendo o nosso ganho, o nosso quinhão, que é mais se beneficia, mais ganha quem mais ajuda. Então, na realidade, esse é um trabalho que, tão espalhado no mundo todo, nós somos mais de 1 milhão e 200 mil pessoas engajadas no mesmo ideal, de servir. Então, toda oportunidade, toda comunidade nos oferece oportunidade de servir, de praticar o bem ao mundo, e essa é a mensagem que nós trabalhamos, né, através das nossas ações, dos nossos trabalhos na comunidade. Realmente, Cunha, as ações do Rotary, a gente pode ver em diversas ferramentas, diversas opções, a gente vê aí, são diversos os clubes aqui na nossa região, inclusive em Votorantim tem um clube, Rotary Clube de Votorantim, em Sorocaba são mais de oito clubes, se eu não me engano, ou seja, são muitas pessoas querendo cada vez mais dar uma condição de vida melhor ao próximo. E um dos grandes projetos do Rotary Internacional, e é um amigo telespectador que às vezes não sabia, mas eu trago essa informação, realmente é a campanha da polio, ou seja, a erradicação da polio é um assunto extremamente importante que o Rotary Internacional abraçou de uma forma para ir a fundo nessa questão. E, Cunha, não tenho dúvida alguma que vocês, através do Manchester, ou seja, do Rotary Manchester, também fizeram várias ações para fomentar e, principalmente, para que realmente esse trabalho do combate à polio seja efetivado. Como é que vocês ainda, existe ainda a condição, qual que é a previsão da total erradicação da polio? Nós estamos, esse ano, 2011, 2012, é um ano decisivo que nós estamos com todas as ações voltadas para isso. Nós temos o compromisso de arrecadar, completar uma arrecadação a nível mundialmente de 200 milhões de dólares, fazendo parte de uma contrapartida que Bill Gates, através da sua fundação, doou à nossa entidade, a Fundação Rotária, como uma organização que espelha essa confiabilidade. Então, nós, ainda, nesse ano, estamos trabalhando fortemente para o cumprimento da nossa meta, que foi iniciada em 1985, de erradicar a poliomielite no mundo. O jovem, os mais novos da sociedade, que não conhece essa doença, não tem ideia da dificuldade que se passou na juventude. Então, o nosso empenho é que, realmente, no próximo ano, nós consigamos eliminar isso no mundo. Hoje, apenas quatro países com maior dificuldade, até de pobreza, relutam em, talvez, uma vacina, não conseguindo atingir a vacinação completa. Mas, mesmo no nosso país, que já está erradicado há muito tempo, é importante que, nas campanhas de vacinação, todos participem, porque é um vírus que pode voltar e tem variações que podem ser comprometedoras. Então, é importante que continuemos com essa questão da vacinação.